Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um conteúdo do Blog do Joe. Estamos aqui no quilômetro 14, eu e a prefeita de São Pedro e Bahia, Maria Regina Della Rosa, onde há muitos anos a população anseia por água. Estamos na dificuldade aí, chegando agora com água em todo o país, difícil, mas hoje aí você está aqui, veio aí trazer uma ação bacana, né Regina? Nossa, estou muito feliz, sabe, porque realmente a comunidade espera por isso há algum tempo, já faz algum tempo que eles vêm sendo atendidos, mas água é vida, né gente? E outra coisa é questão de saúde mesmo. Então a gente, graças a Deus, sabe, nós vamos fazer recurso próprio do município, está estimado na faixa de 126 mil reais, que eu acho que vai atender a comunidade aqui. São quantas famílias mesmo que vão ser atendidas? 30, né? 30 famílias que vão ser atendidas e até mais, né, a gente está levantando aqui, né? Então, sabe, Jo, eu estou muito feliz, porque eu acho assim, o nosso trabalho é isso, né? É apoiar a comunidade, é apoiar as pessoas, das primeiras necessidades principalmente, sabe? E sempre pensando na maioria e no bem comum. Então hoje a gente está aqui, apesar das nossas dificuldades pessoais, mas o importante é a gente estar cumprindo as nossas obrigações, né? Eu agradeço você, que está aqui também com a gente aqui agora à noite, aqui no sítio, mas a gente tinha que trazer essa notícia boa para as pessoas e trazer esperança, né? Eu acho que está tudo tão difícil se a gente não trouxer a esperança. A gente sabe que agora está um momento de seca, de dificuldade, está um momento assim de muita dor de todo mundo, mas sabe, gente, eu acho que se a gente perder a esperança, eu acho que tudo passa a ser tão pequeno que a gente não consegue reagir e nós temos que pensar agora, gente, um pensar no outro, um fazer pelo outro, aquilo que a gente sempre tem falado fora daqui, a gente tem falado muito nisso, né, Jo? A gente que já teve algumas experiências não muito agradáveis, né? Agradáveis. Então a gente passou alguns momentos já juntos lá atrás, então a gente tem que sempre fazer um pelo outro, gente, e ter fé em Deus, sabe, e fazer o melhor possível, ser o melhor possível. Nós estamos passando por uma transformação nesse mundo, e esses dias eu estava lendo, desculpa eu estar falando isso, mas... Pode falar, Regina. Nossa, eu estava lendo uma mensagem e eu achei muito interessante, sabe, que falava justamente que tudo isso que está acontecendo, toda essa dor, toda essa transformação que o mundo está passando, é para a gente refletir realmente o que eu posso fazer para melhorar como ser humano, para evoluir. Então cada um de nós tem a sua parcela de participação nessa vida, sabe, tem uma missão para cumprir, e a gente tem que fazer da melhor maneira possível, né, tentar fazer o melhor da gente, fazer o melhor para os outros, né, e ser melhor cada dia, é para isso que a gente veio para cá, né. E estamos de passagem, como a gente estava falando ali agora há pouco. Nós somos criaturas, né, e pertencemos ao Criador, e um dia nós vamos estar lá. E o que nós vamos levar? Qual o legado que nós vamos deixar? Qual a imagem, qual a mensagem que a gente deixa para esse mundo? Tem que ser de bondade, tem que ser de esperança, e tem que ser de fé. É isso que eu te falo, e hoje trazer água para essa comunidade, para mim, eu chego até a arrepiar, porque representa trazer vida para as pessoas, trazer qualidade de vida, e é para isso que a gente está aqui. Graças a Deus, eu acho que Deus colocou aqui, é porque a gente tinha essa missão para cumprir, né. E se Deus quiser, nós vamos cumprir, sempre respeitando vocês, e com muita honra, e muito amor à nossa cidade. Viu? Obrigada. Obrigado, prefeita, eu ouvi as palavras da prefeita de São Pedro e Bahia Regina, mas é o momento que a gente está vivendo. Tudo a gente tem um legado aqui, amar o próximo. Estamos aqui de passagem. Vamos finalizar, semana que vem a gente vai mostrar para vocês, furando o poço, e trazendo essa água em abundância desse pessoal. Gente, lembrando você, e não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no blog do Joe, a gente tenta sempre trazer o melhor conteúdo para vocês. Abraço, tamo junto. Tchau, gente.